Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são as expectativas relacionadas a Cuba depois da eleição de Miguel Dias Canel, o primeiro presidente da ilha sem o sobrenome Castro em muitos anos, em muitas décadas. Participam do nosso programa o historiador Pedro Simas, o professor do Departamento de Filosofia da UFPE, Érico Andrade, e ainda o cientista político e também professor da UFPE, Michel Zaidan. Lembrando que você pode participar do nosso programa com perguntas e comentários pelo WhatsApp, anote aí o nosso número, é 988-307098. Eu queria abrir agora a discussão para a gente falar das expectativas em relação ao governo do novo presidente que não tem a grife Castro. Ele é professor, ele é do meio acadêmico, ele é engenheiro, ele não é um militar, ele não pertence à geração dos revolucionários que fizeram a revolução, ele tem manifestado uma tolerância grande em relação a essa questão de orientação sexual e de gênero lá em Cuba, é jovem ele, não é da família Castro, embora isso não constitua nenhum problema. Então, só pode haver expectativas positivas em relação. Olha, a coisa que mais se tem dito é a palavra continuidade, em espanhol continuidade. Eu vou lhe dizer, eu sou muito franco, eu não acredito nessa continuidade. É uma mudança pela continuidade, porque existem processos de transformação que não são rupturas, entendeu? São, chama-se revoluções passivas, para usar essa expressão. Mas são mudanças, há mudanças. Não fica estático, não. Cuba está, no momento, num processo de transição econômica e política. Econômica começou com Raul Castro. Política, acredito que essa eleição, ela tem um significado muito importante. Agora, o grande impedimento, todos nós aqui sabemos, né? Chama-se Donald Trump e o retrocesso na política externa norte-americana. Parece que mudou a agenda da política externa norte-americana, que agora é lá a Coreia, o Irã, etc. Então, isso prejudica muitíssimo o processo de transição. Porque, para que esse processo seja sustentado, é preciso que haja, naturalmente, uma correspondência com a política externa norte-americana, que parecia que havia antes. Agora, mudou muito. Então, a dificuldade não é interna, a dificuldade é externa e não é só para Cuba, não. É para o mundo inteiro, diga-se de passagem. É preciso... Oi. Tem uma discussão entre os analistas que tentam estudar mais Cuba, que se ele vai ser no meio Golbachov, Golbachov da Cuba, fazendo alusão a Golbachov lá na União Soviética, que promoveu a abertura do sistema soviético e, enfim... E ruiu a União Soviética. E ruiu a União Soviética, né? Então, havia uma discussão se ele seria ou não. E a maior parte, até eu não pude acompanhar e ler, a maior parte das pessoas tendem a pensar que não vai ser esse tipo de posição política. Ele tem um perfil diferente, né? É claro. Seria um modelo chinês, por exemplo? Eu acho que é bom... Essa questão é muito importante e nos permite retomar o que estava sendo discutido no bloco passado, com o que diz respeito à relação entre nacionalismo e socialismo. A revolução socialista é complexa, aconteceu em diferentes países, de regimes orientais e ocidentais, lugares bem diferentes. Mas o que é um traço muito comum é que, quando o Estado se apropria dos meios de produção, ou seja, quando o Estado passa a ocupar-se dos meios de produção, esse processo passa a um processo também de nacionalização. Então, é muito comum a propaganda em favor dos sistemas socialistas. A gente pega a propaganda no sistema soviético, como era forte e era muito... Era um grande nacionalismo, um grande ufanismo, não é? E isso estava muito presente lá e está muito presente também em Cuba, não é? Em outros países também, na China. Esse orgulho da nação, que na verdade é orgulho pela produção, pelos meios de produção, embora haja uma casta dirigente, na verdade, que retém o poder e concentra poder. Isso é muito comum nos sistemas socialistas, pelas experiências que a gente teve, né? Você vê que a própria, mesmo com a instituição da União Soviética, você vê a dificuldade que a Rússia tem de se renovar politicamente. Essa dificuldade já estava lá no regime socialista também. Então, é um traço da cultura e é justamente isso. O regime socialista tem uma forte ligação com o nacionalismo. Isso que é importante notar e não foi diferente. Não foi diferente em Cuba. Não é diferente quando você promove a Revolução Bolivariana. Ou seja, novamente, Bolivar, olha o símbolo. Então, há muito forte essa ligação entre a nação, entre o espírito de nação e, diríamos assim, essa tomada dos meios de produção. O Miguel Dias, ele fez um discurso, o discurso de posse. O discurso de posse é a palavra que mais aparece, é Castro. Então, é um discurso que claramente, claro, a história é imponderável, né? Mas, do ponto de vista do que a gente pode ver hoje, é um discurso que tende a pensar e reconhecer a importância da Revolução. A própria Revolução aparece demais no discurso dele. É um discurso que tem como ponto central o fortalecimento da nação. Se para a nação ficar forte, é preciso abrir o mercado que se abra, mas que não se perca o prumo disso. E aí você vai ter lá Castro como o quê? Como chefe do exército. E é isso que está acontecendo lá nesse momento, na opinião de vocês? É importante perceber que, ao contrário de outros regimes socialistas que ruíram, em Cuba existe um reconhecimento muito, eu diria, massificado, de que a Revolução trouxe conquistas, mas que é preciso levar às superações. As conquistas trouxeram, vieram, trouxeram avanços sociais, sobretudo, na educação, na saúde. Mas a população mais jovem, ela não nega isso. Bom, há conquistas, mas a gente precisa avançar. Isso é um discurso muito presente no novo presidente. Quando, em 2005, por exemplo, Fidel Castro faz um discurso em que ele diz nós avançamos muito, mas mudanças serão necessárias. Ele já faz um prenúncio do que viria. O próprio Raul Castro, quando assume em 2008, ele diz, vamos lá, Castro foi muito importante, será sempre importante, mas vamos promover algumas aberturas que são necessárias para que a gente mantenha as conquistas sociais. Então, é como se Cuba estivesse se adequando aos tempos modernos, uma esquerda moderna, sem abandonar suas raízes. Isso é muito forte também na questão cultural, quando, a partir dos anos 2000, do século XXI, o governo cubano faz algumas mudanças na educação, em que, primeiro, de 2000 a 2005, a gente vai reforçar os valores socialistas, revolucionários, e, em 2005 e em diante, a gente vai reforçar o crescimento das universidades, dos cursos de pós-graduação, a gente vai trazer mais gente de fora para isso estar aqui dentro. Então, primeiro, a gente vai solidificar uma geração com a mentalidade revolucionária para, depois, garantir as transformações sem colocar em risco a revolução. Olha, a homenagem, pelo menos retórica, a Castro, ela é perfeitamente legítima. A gente estava discutindo aqui que o protagonismo de presidentes na América Latina em relação às mudanças nos seus países é muito importante. Ao contrário de outros países, na América Latina é muito importante. A homenagem, ela é justa. Acredita-se a Castro, uma liderança importantíssima na independência de Cuba e nessas transformações sociais. A múmia de Lênin, até hoje, continua na Praça Vermelha, num país que já não é mais socialista. Ela cumpre um papel muito importante, pelo menos como símbolo daquilo que a Rússia conquistou ou se transformou, que era um país semifeudal e camponês, diga-se de passagem. Transformou-se numa potência, diga-se de passagem. Outra coisa, foi uma grande sabedoria o início do processo da abertura econômica de Cuba. Porque, sem combater o embargo comercial, é difícil mudar substancialmente a economia cubana. Os dirigentes cubanos que fizeram essa opção de abrir a ilha, multilateralmente, inclusive, eles se acertaram num ambiente de globalização, é impossível se manter fechado, sem trocas, sobretudo depois do fim da União Soviética. E é bom lembrar que existem muitas retóricas que dizem Cuba se tornou miserável depois da Revolução. Se a gente analisa os dados sociais, Cuba está entre os três países da América Latina que têm altos índices de DH. Primeiro, a pobreza. Ah, não há miséria. Não há miséria. E é bom lembrar que quem era Cuba antes da Revolução Socialista? A Cuba de Fugêncio, um país em que 75% das terras estavam concentradas na mão de empresas norte-americanas, por exemplo. Então, a pobreza existe, mas não existe uma desigualdade extrema. Então, a Revolução sim trouxe avanços para Cuba com relação a quem era antes Cuba. Assim como para a União Soviética, um país semifeudal, que sai de uma dinastia Romanov que imperava aí há séculos e que hoje deixa um legado. A Rússia hoje é uma grande referência diplomática no Oriente, sobretudo. É um país que tem um peso muito forte no âmbito internacional. Esse é o grande legado da Revolução. E contrabalança, inclusive, o capitalismo americano. Se não houvesse a Rússia, o que seria daqueles países no Oriente Médio, por exemplo? A Rússia ainda é um contraponto importantíssimo. Acabou-se a Guerra Fria, mas a Rússia, com o seu arsenal, inclusive, bélico, que tem, que manteve, é muito importante. É de se esperar. Porque as mudanças, a abertura econômica em Cuba, ela foi se dando de forma gradual e a gente pode dizer até tímida. É de se esperar que agora, com o presidente Dias, essa abertura econômica se dê de uma forma mais larga e mais rápida? Eu teria pensado que ela vai ser bastante estudada. Eu acho que o Miguel Dias tem esse perfil. Ele vem, interessante, notar um pouco a história dele. Ele vem desde Santa Clara, já não vem ali à Havana. Ele tem um poder político, ele tem uma capacidade de trânsito interessante, embora não tenha uma força retórica tão forte como aqueles que vão ter se deixo, especialmente em relação ao Fidel Castro. que discursava durante horas, no dia 1º de maio, é famoso por isso. Mas o Miguel Dias tem um perfil, que eu não diria que é um perfil técnico, propriamente dito, mas é um perfil muito mais de uma política de bastidores, que o permitiu chegar lá, não traz holofote para si. Isso também foi importante, ou seja, ele resguarda esse lugar de importância místico até e mítico dos castos. Ele não vai nesse tipo de embate, reconhece isso, como eu falei no discurso, mas ele se insere numa política, por assim dizer, que tem como um horizonte uma dimensão, eu poderia dizer, quase pragmática. Ou seja, o que a gente pode fazer para tornar a situação da ilha economicamente mais viável? Então, esse eu acho que é o norte do movimento dele. Não é de negar a revolução, nem de desfazer, nem fazer a peristórica, como o Gorbachev, eu acredito, mas é uma tentativa de tornar a ilha mais viável economicamente. E sem, de modo nenhum, o discurso é claramente ideológico. Não é só um retórico, acho que é um discurso que, de continuidade, que está em sintonia com aquilo que o povo cubano acredita. Não podemos deixar de perceber que, embora seja um partido único, mas há uma legitimidade muito grande no governo de Cuba do ponto de vista do reconhecimento social. O reconhecimento social é expansivo, massivo, e se materializa em uma quantidade de pessoas que vão votar. Então, há uma legitimidade política na eleição, que eu disse, que não pode ser negligenciada. E é importante, e ela só tem esse poder que tem porque ele está em sintonia, de um ponto de vista pragmático, com certa abertura que tem que existir, mas, sobretudo, em sintonia com aquilo que ele mesmo chamou de processo revolucionário. Podia aprender com a China, né? A China talvez ensinasse alguma coisa a ele, né? E é curioso que esse discurso, talvez apocalíptico, escatológico, de que o regime cubano vai se abrir, vai haver revoltas populares contra o governo, isso vem desde 1991, quando a União Soviética rui, e que o próprio Estados Unidos esperava ali, né? Olha, dentro de algum tempo, o desespero será tão grande que o regime vai ter que se abrir. Vieram jogos pan-americanos em Cuba, em seguida Cuba começa a se alinhar com a China, na década de 90, a Rússia perdoa as dívidas de Cuba com a antiga União Soviética, em seguida, vem os anos 2000, Cuba se renova, vai, nega a ALCA, né? O bloco econômico pleiteado por Bill Clinton e acaba aderindo à ALBA, né? Que seria a aliança dos povos bolivarianos, enfim, então Cuba vem resistindo, resistindo, resistindo. Acredito que não haverá uma abertura drástica, né? Vai ser calculada e também a reorientação dos Estados Unidos com relação à América, ela tem um peso muito importante. Os Estados Unidos hoje estão muito mais focados, talvez no Atlântico, né? Inicialmente, aliás, perdão, no Pacífico, inicialmente com um acordo transpacífico, que ele nega. O Obama, inicialmente, ele trouxe avanços para a relação entre Estados Unidos e Cuba, mas Donald Trump, ele fecha esses avanços, ele nega, revoga. É bom lembrar que boa parte do eleitorado de Trump vem da Flórida, que são cubanos ali, cubanos descendentes ou imigrantes, que votaram um acessamento nele e que negam qualquer tipo de política em prol de Cuba. Então, acho que vai demorar, essa abertura vai demorar. É porque sozinho não resolve. Aliás, eu acho que nenhum país hoje tem condição de sobreviver economicamente isolado do mundo. O grande problema de Cuba é o bloqueio, que dizem que depende do Congresso, que o presidente americano nem tem essa autoridade para resolver isso. Depende do Congresso, que é dominado pelo Partido Republicano. Então, esse é um desafio enorme que terá que ser enfrentado, né? De alguma maneira, ela tem que ser enfrentada. Agora, eu queria dizer, em relação à União Soviética, o problema da União Soviética é porque ela é uma federação de países onde havia muita revolta contra a Rússia, porque ali foi um processo de dominação, não foi, de subnacionalidade. Ainda hoje está lá, há problemas graves lá dessa briga de nacionalidades. Então, era esperado que, em algum momento, aquela coisa se desfizesse. O Império ou a União da República se acabasse e cada país fosse para um canto, procurasse o seu lugar. Não é o caso de Cuba. Cuba tem a grande vantagem de ser uma ilha, não é uma federação de nações. É bem mais fácil de governar. Vamos fazer mais um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco. Até já.